Então, meu senhoras e senhores, trazendo para vocês mais um vídeo resumo de versão e hoje nós estamos com o resumo da versão 7.8 do Ronca Impact 3, versão da Vita. Já deixa o like, compartilhamento, sigam o titular nas redes sociais, na Royal Lab, na Plataformia Rocha e vamos para o resumo da dita versão que entrará em vigor depois de amanhã, na quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024. Antes de mais nada, não se esqueçam que o passo de batalha muda na segunda-feira após a atualização e nesse próximo Battle Pass haverá a mudança de Crystallon, agora com o Sprout de Crystallon até a versão 8.1. Vamos começar com a personagem oriunda da versão que já tem vídeo tutorial dela aqui no canal, a Vita, lá no Planet Farer, que é uma personagem mech elétrica atuando como uma super DPS e sendo uma suporte bem genérica, ambas somente para as personagens da parte 2. Sua arma é o drive-core Sky Veil Fetters, que vem com uma versão pre Sky Veil Fetters, porirs Wish. Assim como as armas das personagens da parte 2, essa arma vem com um sistema de sinergia, para colocar cópias da mesma em prol de melhorar a arma, diferente da arma da Hellia e da Corali, essa arma não tem nenhum item substituto de melhora de sinergia. Junto da arma também temos o set de Stigmatas da Vita, que virá no mesmo gate de arma, e também no Foundry, onde poderemos forjar as mesmas usando o Source Prism. Ainda no Foundry também será adicionado o set Brunia Civil Wing and Axe, como uma nova G4 de Gelo. Ainda em equipamentos receberemos a arma Waxing Moon, sua forma pre-Waxing Moon, Incipience e o set Skander, para Kiana, Herrscher of Finality. A arma permite a Kiana acessar o Astral Ring, e vocês podem checar o novo tutorial dela que já está aqui no canal, link na descrição. No Elisa Realm, nós temos uma mudança considerável além da adição da Vita como personagem jogável, não se esqueçam de ver os VGR dela aqui no canal. Como sempre, o modo se adaptará e trará novos buffs e inimigos para melhor se adequar à versão, e agora nós temos acesso ao Light do ER, pulando as batalhas dos primeiros sete andares e pegando diretamente os signets, caso você tenha feito o Deep Sequence na semana anterior. Nas lojas, temos o set inteiro da Deancora colocado no Exchange Shop, junto da armadela, a Starlands Prime. Lembrando que Shakespeare Adrift já podia ser forjada pelo Foundry. No modo História, nós temos o evento Construction, Imagination, Simulation Battles, com três opções que vão sendo desbloqueadas quando a gente completa a área anterior, e que é um joguinho de dados, onde a gente simplesmente taca o dado, e quando a gente taca o dado, a gente pega o item que está em cima do dado. De recompensas, nós temos Cristais, Phase Shifters, Ae Imaginons, Source Prisms, e completando as três áreas, nós ganhamos a Estigmata Zele at Leisure. Agora vamos para o competitivo do jogo, já apresentando o novo boss do Memorial Arena, o Sprout of Wishing, a forma monstruosa da Vita que vimos lá na parte 1.5. Este boss tem mecânica no início e no meio da batalha, precisando dar evasivas e pulos de acordo com o tipo de ataque do boss. No Abyss, teremos apenas três fases novas, sendo uma delas contra a versão Abyss do Sprout of Wishing, naturalmente com uma mecânica diferente do M.A., precisando dar evasiva no momento certo para refletir o ataque no próprio boss. A segunda fase é uma reiteração do boss Romo, com buffs para personagens da categoria Omniscientistar, ou seja, a Vita. E outra, é uma reiteração do boss Saha, Asaka, com buffs para personagens que usam Astro. Em todos nós poderemos usar a Vita, com ela sendo usada de suporte contra o Saha, Asaka. De eventos, nós temos mais uma iteração do boss com o Frail, que também não teve mudança nenhuma para conversão no interior, e que basta continuar fazendo e refazendo as fases para ganhar buffs melhores, fazer mais contos e assim ganhar coros e AC Metals. De evento majoritário, nós temos o evento Wilderness Development Logs, protagonizando a Vita novamente. Este é um evento ao estilo Harvest Moon e também uma reiteração do evento da Lunar Vol lá da versão 7.0, mas dessa vez estamos com um sistema onde pegamos uns monstrinhos para automatizar geração de recurso. É 13! Automatização é 13! Este evento dará cristais Wafer Stabilizer Source Prism SC Metal e o outfit Guiding Star da Rare, a roupa de praia dela, naturalmente sem mudanças de efeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O segundo Outfit será o Outfit Sandy e Coast da Suzana, que é o recolor da sua roupa original e será dada para jogadores compradores de Battle Pass, também sem mudanças de efeitos. E o terceiro Outfit é a Gentle is the Night, da Telema, recompensa de evento de Spending, que também trará uma cópia gratuita da Hersher of Finality. Este Outfit muda a cor dos ataques da Telema para uma cor mais afirmilhada. De evento adicional, nós teremos um rerun do evento da versão 6.6, o Therese Magical Quest. As recompensas desse evento são cristais, Honkai Shard e uma caixinha de roupa que a gente não sabe quais são as roupas porque não está com o Sprite no momento. E esse é o resumo da versão 7.8 do Honkai Impact 3, a versão da Bitona. Não se esqueçam do like e do compartilhamento. Seguem o Tietchan e o Yorê nas redes sociais, na Royalab, na plataforma Minha Rocha e até o próximo vídeo. Obrigado, Yorê. Obrigado, Yorê.